Senhor Presidente, primeiro eu quero aqui fazer um registro breve, que é exatamente a mobilização realizada durante o dia de hoje pelo movimento Coalizão pela Reforma Política e Democrática. Esse movimento da Coalizão pela Reforma Política e Democrática realizou pela manhã hoje um ato cultural e agora, senador Jorge Viana, está exatamente aqui no Salão Verde, aqui do Congresso Nacional, realizando mais um ato, quando esperam entregar ao presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, exatamente o manifesto contra, principalmente, o financiamento empresarial de campanha. Os eixos da proposta da Coalizão Democrática, os eixos da proposta da Coalizão Democrática vem exatamente com a defesa veemente do fim do financiamento empresarial de campanha, bem como a questão de ampliar os espaços de participação da sociedade, a paridade de sexo, as eleições proporcionais em dois turnos, e o aperfeiçoamento de mecanismos de democracia direta, além da extinção do financiamento das campanhas políticas por empresas. Quero ainda adiantar, senhor presidente, que, diante da perspectiva que está colocada hoje na Câmara dos Deputados, através, inclusive, da Comissão Especial, que trata da reforma política, que está concluindo o seu trabalho, diante da perspectiva, inclusive, da Comissão apresentar, como já apresentou a proposta, a votação da PEC 352, que trata da constitucionalização do financiamento empresarial de campanha, bem como da adoção do voto distritão, diante disso, a Coalizão pela Reforma Política e Democrática e Eleições Limpas, que representa mais de 103 entidades dos movimentos sociais, sindicatos, centrais sindicais e organismos da sociedade civil, resolveu, nesse dia de hoje, esse Dia Nacional de Mobilização pela Reforma Política Democrática, eles resolveram ter como chamamento o Dia Nacional de Mobilização contra a Constitucionalização da Corrupção, exatamente, em reação ao parecer apresentado na Comissão de Reforma Política da Câmara, que, através da PEC 352, se for aprovada, vai constitucionalizar o financiamento empresarial de campanhas, bem como criando o chamado distritão para eleição de deputados e vereadores. Quero aqui também acrescentar a posição do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, que é totalmente contrário à tese do financiamento empresarial, a partidos e campanhas, é totalmente contrário à tese, inclusive, ao voto do distritão. Portanto, dizer que nós temos, sem dúvida nenhuma, uma causa em comum, o PT e a Coalizão Democrática, na medida em que tanto a Coalizão Democrática como o meu partido, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, defende o fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas. Embora o PT defenda o financiamento público, exclusivo de campanha, e a Coalizão defende o financiamento híbrido, financiamento público, mas teria o financiamento pessoal, portanto, privado, e com um teto de até 700 reais. Mas há outras semelhanças entre a proposta do PT e a proposta da coalizão, que é o voto proporcional e que é exatamente também a questão da paridade de gênero. Mas, enfim, quero aqui, mais uma vez, saudar as entidades, os movimentos sociais, através da CNBB, da OAB, que, no dia de hoje, mais uma vez, vem às ruas, vem dialogar com o Congresso Nacional, buscando exatamente ampliar esse debate com a sociedade, no sentido de chamar a atenção do Congresso Nacional, tanto da Câmara como do Senado, para a responsabilidade que o Congresso Nacional tem nesse exato momento ao lidar com o tema da reforma política. Uma reforma política que todos nós sonhamos, mas que ela venha na direção de trazer avanços, de oxigenar o processo político eleitoral em curso do nosso país, que ela venha na direção, exatamente, de corrigir as distorções, os vícios, e não uma reforma política que, a nosso ver, se enveredar por esse caminho, de constitucionalizar o financiamento empresarial a partidos e a campanhas, bem como com a adoção do voto distritão, nós achamos que isso não é uma reforma, é uma contrarreforma. Nós achamos que, se o caminho for esse, na verdade, significará um retrocesso, porque vai acentuar cada vez mais as distorções, os vícios, inclusive a corrupção política eleitoral, que ainda permeia, infelizmente, o processo político eleitoral no nosso país, derivado em grande parte, exatamente, da influência do poder econômico, em decorrência, exatamente, da questão do financiamento empresarial a campanhas e a partidos. Portanto, quero aqui, repito mais uma vez, saudar a coalizão democrática, por mais esse dia de mobilização que fazem, em defesa de uma reforma política democrática e eleições limpas. Segundo, senhor presidente, quero aqui também, quero aqui também fazer um registro de uma nota que o presidente Lula divulgou, nesta segunda-feira, acerca exatamente do acordo histórico que foi celebrado entre o governo de Minas Gerais e os trabalhadores em educação daquele Estado. Diz a nota do presidente Lula, a educação se constrói com diálogo e não com violência. A nota fala que a educação é o principal caminho para um futuro melhor para todos os brasileiros. E esse caminho passa pela valorização dos professores. Diz ainda o presidente Lula, lembra, senador Jorge Vianna, em junho de 2008, quando ele assinou a lei do piso salarial profissional nacional, lei essa que eu tive também a alegria de, enquanto deputada naquela época, ter sido uma das idealizadoras, uma das articuladoras da luta em prol da aprovação do piso salarial profissional nacional, repito, que foi sancionada por ele. E, na nota, senhor presidente, é interessante, porque, de repente, em Minas Gerais, um dos Estados mais ricos da federação, e era exatamente um dos Estados que não obedecia à lei do piso. Volto a dizer, um dos Estados exatamente mais ricos da federação, e que, portanto, não obedecia à lei do piso. Portanto, quero aqui me associar à iniciativa do presidente Lula, à atitude que ele teve, de saudar o governador Fernando Pimentel, que conseguiu, em cinco meses, fazer o que não foi feito em 12 anos pelos tucanos lá naquele Estado. Ou seja, eu quero dizer aqui da minha alegria, como profissional da educação, como militante em defesa de uma educação digna e de qualidade para todos e todas, quero dizer da minha alegria, de no governo do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, ver exatamente o governo valorizar a educação, respeitando os professores, celebrando um acordo que é histórico, sim. Por quê? Porque, volto a dizer, é inaceitável que um dos Estados mais ricos da federação, como era o Estado de Minas Gerais, a lei do piso vinha sendo exatamente o quê? Desrespeitada. E, em cinco meses, o governador Pimentel celebra esse acordo, que, sem dúvida nenhuma, vai significar avançar na luta naquele Estado por uma educação digna e de boa qualidade. E, ao mesmo tempo em que saldo aqui o governador Pimentel, quero saudar também os professores, os servidores, os trabalhadores em educação lá daquele Estado, liderados pela UTI, pela União dos Trabalhadores de Educação daquele Estado. Primeiro pela combatividade, pelo quanto eles resistiram durante esses anos todos, lutando pela valorização do magistério. E, agora, exatamente pela conquista que, efetivamente, eles alcançam, que é o cumprimento do piso salarial, associado, senador Jorge Viana, a outras conquistas, como o plano de carreira, associado a outras conquistas, como a melhoria, exatamente, das condições de trabalho. E quero, ao mesmo tempo aqui, lamentar o que está acontecendo exatamente em outros Estados, nós temos seis Estados da Federação, nesse momento, que encontram-se em greve. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Segipte. Lamentar que, enquanto no Estado de Minas Gerais, o caminho escolhido foi a via democrática, da negociação e do diálogo, o que nós estamos vendo nesses outros Estados é a indiferença, para não dizer a truculência, como o que aconteceu exatamente no Estado do Paraná. De repente, em Minas Gerais, é o diálogo, é a negociação. No Paraná foi o quê? Foi truculência, foi cacetete, foi bomba, que resultou naquele episódio lamentável, senadora Glaze, que chocou não só o Estado do Paraná, feriu a dignidade não só dos professores e professoras daquele Estado, mas de todo o Brasil. Mas não é só o Paraná. Quero aqui também adiantar o que está acontecendo no Estado de São Paulo. Uma greve que se arrasta há mais de 60 dias. E o que os professores e professoras do Estado de São Paulo têm recebido até agora por parte do governo daquele Estado, o governador Geraldo Alckmin, é desprezo, é indiferença. É isso que os professores exatamente têm recebido do governo lá daquele Estado. Então, senhor presidente, infelizmente, quer dizer, na verdade, essa atitude que esses governos estão tendo nesse exato momento, revelam exatamente o quê? O modo conservador, o modo arcaico, por que não dizer o modo autoritário? E o grande prejuízo, quem será o maior prejudicado com comportamentos conservadores, arcaicos e autoritários dessa natureza? Quem será o grande prejudicado? É a sociedade, é o estudante, é o aluno que quer voltar para a sala de aula, é o professor, é a professora que quer voltar para a sala de aula. Agora, quer voltar para a sala de aula com tratamento de respeito, com salário justo, com condições dignas de trabalho. Portanto, fica aqui a minha sola... ...professores e professoras desses Estados que estão em luta nesse momento, ao mesmo tempo em que renovamos aqui o apelo para que os governos desse Estado tenham o mínimo de sensatez e possam exatamente apresentar um caminho, possam adotar um caminho que leve exatamente a uma negociação que possa atender às justas reivindicações dos professores e professoras, repito, dos Estados que estão em greve nesse momento. E por fim, senhor presidente, só um minutinho aí de tolerância para dizer à vossa excelência que hoje nós instalamos a frente parlamentar mista em defesa do ensino profissionalizante. Quero aqui, senador Georgiana, só agradecer a presença lá à deputada Maria do Rosário, que vai coordenar à frente comigo e pelo Senado, ela pela Câmara. Agradecer a presença do deputado Alex Casiani, do deputado Reginaldo Lopes, bem como do deputado Valteni, do senador Cristófio que lá esteve, do senador Hélito, entre outros. Agradecer também a presença de mais de 11 reitores e reitoras dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica de todo o país, na pessoa do professor Belchior, que é o reitor lá do meu estado, e ao presidente do CONIF, do Conselho Nacional dos Reitores e Reitoras do Brasil. Agradecer também a presença da Federação Nacional dos Tecnólogos e dizer que essa frente vem... Agradecer também a presença de Marcelo Férez, que é o titular da CETEC, e dizer que essa frente, na verdade, vem na direção de lutar para que a gente possa avançar cada vez mais no que diz respeito a ampliar a educação profissional e tecnológica em todo o país. Ou seja, a nossa frente vem no sentido de lutar para que a meta do novo Plano Nacional da Educação, que pretende nos próximos 10 anos chegarmos a 33% de matrículas oferecidas no chamado de ensino profissionalizante, que essa meta seja cumprida, bem como lá também hoje foi lançado o manifesto em prol da aprovação do projeto de lei 2245, que tramita na Câmara dos Deputados, que trata da regulamentação da profissão do tecnólogo. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada. Obrigada.